Um homem sequestrou ontem à noite a ex-esposa, a ex-companheira e o próprio filho de apenas 11 meses. Foi lá na região Centro-Sul, em Tobias Barreto. Desde ontem que a gente acompanha esse caso, foi mais ou menos por volta das 9 horas da noite. Até o momento, ele entrou no mato com arma na mão, com a ex-companheira, com o filho. A polícia está no local, mas ainda não tem o paradeiro dele. Certo, Samara? Certo, Ricardo. Lamentável situação e que a gente tem acompanhado, sim, desde ontem à noite, quando a polícia foi acionada por volta das 7h30. O tenente-coronel Ribeiro recebeu todas as informações e na manhã de hoje continuou o trabalho de buscas por essa família que se encontra refém deste indivíduo. Ele que estaria inconformado com o término do relacionamento e não poderia ver a criança. Aí nós temos as imagens de hoje de manhã, porque o GTA e também o GAT estão envolvidos aí durante toda essa operação. E o casal, que realmente eles têm um filho de 9 meses, mas ele então teria... O Domingos, como foi identificado, é que seria então o suspeito aí de sequestrar esta mulher e o filho de 9 meses. A gente conversou com o comandante do batalhão da área, lá do Tobias Barreto, e ele falou sobre essa operação. Então, a polícia militar, através do 11º batalhão, foi acionada ontem, por volta das 19h30. E a informação que foi nos passada é de que um indivíduo conhecido como Domingos Camilo de Santos, ele insatisfeito com o término do seu relacionamento, ele sequestrou a sua ex-esposa, juntamente com uma criança de 9 meses, e fugiu aqui para o Matagal, em frente ao conjunto Agrippino Bernardo 1. Então, nós fizemos as incursões iniciais, não logramos isso por se tratar de um local de mata fechada, e por ser noite. Então, esperamos o amanhecer, solicitamos o apoio do agrupamento Tático Aéreo, e nesse momento estão fazendo incursões no local para tentar localizar, prender o Domingos e libertar os reféns. Pois é, Ricardo, e continua esse trabalho até o exato momento, nós conseguimos conversar com o Tenente Coronel Ribeiro, ele informou que conseguiu contato com a vítima, pô, através de um telefone que familiares teriam passado. Ela não se mostrava tão apreensiva, mas não se sabe se ela estava sendo ali ameaçada, não conseguiu informar onde estava o local exato, para que a polícia pudesse, então, resgatar esta família, e informou ainda que pede ajuda da população, através do Disque Denúncia, o 181, para que toda essa situação seja aí terminada, finalizada, com êxito, não é, Ricardo? Então, se você que está aí no município de Tobias Barreto, ou região aí circunvizinha, conheceu, verificou esse casal, informa para a polícia, faz aí, Disque Denúncia, o 181, e informa que a polícia ainda continua as buscas por esta família, né? Um bebê de nove meses, esta jovem, e esse indivíduo aí que sequestrou a própria família. Infelizmente, mais um caso aí de tragédia familiar, porque ainda não terminou, e ele se encontra armado, mas sim, ela está viva, né? Conseguiu contato, então, por telefone, o comandante, e a gente segue acompanhando todo esse caso. Ricardo? Ok, Samara. Lamentável, ainda bem que teve esse contato. É o segundo caso de violência contra a mulher. Ontem, nós trouxemos aqui um caso lá em Brejo Grande, infelizmente, acabou em morte. O ex-companheiro matou a mulher. E esse caso de Tobias Barreto, disse que ontem, por volta das nove horas da noite, o pessoal que está acompanhando a gente, por volta das nove horas da noite, os vizinhos ainda tentaram impedir que ele levasse a ex-companheira e o filho, mas ele, com a arma na mão, fez dois disparos para cima, que acugentou os vizinhos, os populares que estavam próximos. Foi quando os populares chamaram a polícia militar. Então, desde ontem, à noite, que a polícia militar está à procura, fazendo buscas, inclusive com o helicóptero da Secretaria da Segurança Pública, tentando encontrar. Ali, Tobias Barreto já é na divisa com a Bahia, tem o município de Itapicuru, que fica ao lado, que já é na Bahia, é um matagal muito grande que tem ali nas proximidades, mas, com certeza, com a ajuda da população e com o afínculo dos policiais militares, essa mulher e o filho vão ser encontrados e o ex-companheiro vai ser preso. Né, Samara? Pois é, Ricardo. O Tenente Coronel Ribeiro falou ainda, em um áudio que foi encaminhado aqui para a redação da TV Atalaya, que aparenta ser que a mulher esteja em um local fechado e não mais em um matagal. Mas, tudo isso ainda é incerto, não se sabe se ela sofrer ali uma ameaça diante deste indivíduo, mas tudo está sendo acompanhado pela polícia e, com fé em Deus, a gente vai trazer aqui notícias de um final feliz, com certeza, nessa história, não é, Ricardo?